Bem-vindos pessoal a mais um vídeo, só olha aqui o lugar que o Rodrigo me trouxe Pessoal, um túmulo solitário no topo de uma serra e ele já vai contar toda a história aqui pra vocês E aí Rodrigo, qual que é a história aqui desse túmulo? Vamos ali que eu vou contar a história desse túmulo solitário aí Como o pessoal tá vendo né, lugar deserto, lugar aí de roça, em cima de uma serra aqui, a gente andou aí uns 30 km de estrada de chão pra chegar até aqui Aí ficou o mistério no ar né, por que um túmulo solitário aqui na beira da estrada? Só que eu descobri a história, vamos chegar ali perto ali que eu vou contar, é uma história muito interessante É uma história de quem venceu na vida e terminou seus dias onde ele queria Aqui ó O seu Luiz A. dos Santos, ele nasceu em 21 de 6 de 1932 e faleceu em 21 de 4 de 1977 O que aconteceu com o seu Luiz? Ele veio pra cá trabalhar né, a trabalho, serviço né, na época ele saiu da sua terra natal e veio pra cá trabalhar Só que ele trabalhou tanto que ele juntou dinheiro a ponto de comprar a sua terrinha Ele comprou esse espaço que vocês estão vendo aqui ó, isso vai lá pra baixo, vai lá pra cima, é um espaço grande Ele tinha muito orgulho de ter conseguido comprar esse espaço aqui pra ele Então ele falou assim ó, o dia que eu falecer, eu quero ser sepultado nas minhas terras Não quero voltar pra minha antiga terra natal E assim foi, ele tava aqui trabalhando um dia nas plantações dele E ele teve, dizem que ele teve um mal súbito né, talvez um infarte E veio até óbito no mesmo dia Então fizeram construir esse túmulo aqui né, aqui já é a divisa do terreno dele, na extrema E fizeram esse túmulo, aí beleza, tudo certo Porém tem mais duas pessoas aqui ó Aí o que aconteceu? Está a esposa dele E o netinho dele Só que o netinho dele ainda partiu do nosso mundo antes da esposa Olha aqui ó, netinho dele ó Noé Jonas dos Santos Rocha 31 de 11 de 1989 14 de 11 de 1989 Ou seja, ficou só um dia aqui na terra Né? E veio a óbito também Após o parto Então o que que fizeram? Vamos enterrar com o vôzinho dele Porque o cemitério aqui mesmo municipal é bem longe Então colocaram aqui o seu netinho Junto com o avô Mas tem mais uma pessoa aqui Agora é a dona Iná P. dos Santos Ela nasceu em 1 de 7 de 1935 E faleceu em 26 de 11 de 2013 Tudo posso naquele que me fortalece Ela aguentou bastante até 2013 E quando ela faleceu também Ela pediu Antes de falecer Para ser enterrado com o seu infinado marido E assim os filhos acataram Então está aqui O seu Luiz A sua esposa e seu neto Aqui ó Vocês podem ver que está limpo O pessoal ainda passa veneno aqui Tem uma florzinha Eles visitam Os parentes aqui Moram aqui na região Então eles ainda cuidam do local E aqui é bem longe Mas mesmo assim Ainda tem um capricho Então é isso aí pessoal Essa é a história de mais um túmulo abandonado Quer dizer Não está abandonado Mais um túmulo solitário Na beira de uma estrada Só que esse Com a ajuda dos parceiros E de alguns amigos A gente conseguiu A levantar a história de vida Ali do seu Luiz Que eu achei muito bonito Pelo seu esforço E dedicação Aí agora a gente vai subir ali ó Para mostrar um pouco para vocês Do lugar Assim Para mostrar como isso aqui é alto E bonito Aqui vocês não estão vendo Essa mata Eu nunca vi Da estrada ali Vocês vão ver A gente vai chegar ali Eu nunca vi cara Um túmulo solitário até hoje É Nunca vi pessoal Esse aqui é o meu primeiro túmulo Que eu vejo solitário Eu nunca vi até hoje Esse é o primeiro Graças ao Rodrigo aí Que trouxe Eu aqui Esse é um conteúdo pessoal Que ele grava lá Para o canal dele Tá Ele gosta muito de De contar histórias Verdadeiras assim De ir atrás mesmo Pesquisas Então o canal dele Está na descrição Tá pessoal Então se inscreve lá No canal dele E olha só Esse lugar É muito emocionante Essa história Que ele contou ali Ali está o neto Oi Lugar bonito Para ser sepultado Bonito Foi sepultado Onde ele queria Nas terras dele Junto com seu netinho Que viveu apenas Um ano Não um dia Um ano não Um dia Junto ali está sua esposa Lugar bonito Porém com uma história Triste também Não deixa de ser triste Só viver um dia Com seu netinho Mas olha o lugar Onde ele morava Pensa fazer Uma casa aqui Rodrigo Com essa vista aqui Olha só que lindo Aí tu imagina No ano de 77 O carro era muito pouco Eles ainda levavam O pessoal Às vezes de carroça Não e tu viu O morro para subir Aqui como era Uma serra A gente passou Trabalho Olha pessoal A altura que nós estamos É muito Meu para subir aqui Com certeza Eles andavam Só de carroça Aqui Ele mesmo Foi no tempo da carroça É no tempo da carroça E aqui Se eu não estou enganado Aqui divisa Do terreno dele Aqui Se eu não me engano Onde ele está lá Eu acho Se eu não estou enganado Acaba aqui Aquilo que eu estou sabendo Aqui já é de outra pessoa Então Aqui já é de outra pessoa Ah tá Entendi A extrema era perto Do túmulo dele E antigamente era assim O mesmo terreno Desse lado da rua Era o dono Do outro lado Sim A frente Ela pertencia Nessa época Isso Porque eles abriam Estrada em terreno Particular Isso Eles iam abrindo Para poder passar É Antigamente funcionava assim Hoje eu estou encontrando Bastante cemitério Bastante cemitério História Bastante coisa antiga Vai ter uma novidade Muito boa aí no canal Sim Se inscreve no canal O pessoal dele Já está Do Rodrigo Forte abraço Fique com Deus Fique Olha só esse lugar Pessoal Gostei demais Aqui do lugar Primeira vez Novidade Para mim Nunca vi um túmulo Solitário Na minha vida Esse é o primeiro Tu já filmou Quantos túmulos O solitário Já tomou Esse aí deve ser O sexto Ou sétimo Sexto Ou sétimo Bastante já Tem Tem Bastante De vez em quando Eu acho Um túmulo solitário Nas beiras das estradas Eu vou pesquisando Até achar A história do lugar Até achar a história Sim Porque cada túmulo Desse aí Tem uma história Então a gente Tem que ir atrás E contar Essa é a nossa parte Sim Principalmente Falar a verdade Sem inventar História Nenhuma Verdade E olha o pessoal Ele gosta De trazer Esse tipo De conteúdo Ele vai no fundo Da história Então se você gosta De história narrada É um ótimo De um canal Para seguir Então o link Vai estar na descrição Já se inscreve no canal Aqui também Se você está chegando Agora Se você ficou emocionado Aqui com a história Do túmulo solitário Tá Já se inscreve aí Nos canais aí Meu Tanto no dele Que a gente vai Trazer muito Conteúdo top Aqui do Rio Grande do Sul Aqui tem um negocinho Aqui embaixo Ah Para botar vela Planta Ah tá Pensei Pensei que era Pavela Ah legal Sim Aqui o vento Virou Ali ó O Luiz E a Iná Noé Virou um anjinho Muito bacana Aqui era As terras dele É isso aí pessoal Uma linda história Aqui O cara venceu na vida E ele está onde Ele queria Um forte abraço pessoal E a gente se encontra aí No próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri